Fique ligado no futebol! Kevin Vinicius é anunciado oficialmente como o novo reforço do Almeria B da Espanha. O atacante de 19 anos chega ao clube espanhol sem custos de transferência após não renovar com o Corinthians. Thomas Andrade é o novo reforço do Botafogo de São Paulo para a sequência da temporada. O atacante de 26 anos estava no Aldax Italiano do Chile. No futebol brasileiro, Thomas tem passagem por Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O goleiro Alexandre Silva assina contrato de empréstimo com o Havaí até novembro de 2023. O jogador vai disputar a Série B pelo time catarinense comandado pelo ex-crack Alex. A Tim é a nova parceria da Cazetevê. A novidade foi anunciada no intervalo de Real Madrid ao Rilau pela final do Mundial. Atlético Mineiro está avançando no acordo para contratar Maurício Lemos. As conversas estão progredindo, ainda não concluída, mas bem avançadas. As negociações com o Ferner baixo continuam, já que os termos pessoais não são um problema. O futuro de Reis Nelson ainda não foi decidido, pois as negociações sobre um novo acordo com o Arsenal não estão avançadas nesta fase. Seu contrato expira em junho com muitos clubes interessados. Pedro iguala Cristiano Ronaldo e Denilson se torna o segundo jogador com mais gols em uma edição de Mundial. O atacante do Flamengo fica atrás apenas de Soares, que marcou cinco gols no Mundial de 2015. Santos estaria disposto a pagar um salário superior ao atual de Cavani no Valencia, que conforme apurado por outras fontes como Transfer News, é de cerca de 1 milhão e 200 mil reais mensais. O Bahia tenta reduzir a pedida do Inter Miami dos Estados Unidos pelo volante Gregory, de 28 anos. O clube norte-americano pede cerca de 3 milhões de dólares pela venda do atleta. Palmeiras tenta troca com a Atlanta United em negociação por Luiz Araújo. O Dinamo de Alstom contratou o lateral-direito de Evêncio Van de Kust por empréstimo de uma temporada do Utrecht. O Atlético Mineiro acertou as contratações do zagueiro Samuel e do meio-campista João Pedro, ambos de 14 anos. Os garotos vieram do Havaí e conquistaram alguns títulos importantes na temporada passada. O contrato é de formação por três anos. O Liverpool estaria disposto a aceitar uma oferta de cerca de 15 milhões de euros por Joel Matip no verão. O West Ham fará uma nova tentativa de renovar o contrato do lateral Ben Johnson. O jogador de 23 anos tem menos de 18 meses para cumprir seu contrato atual. A estrela do Liverpool, Stefan Bajsetek, ganhará cerca de 9 milhões de euros ao longo do seu novo contrato. O jogador de 18 anos assinou o contrato até junho de 2027 no mês passado após sua estreia nesta temporada. O salário foi elevado para a faixa de 40 mil euros por semana.